Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal PlayMotos Mecânica Automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube. E hoje, no dia de hoje, nós vamos sim montar o Falcon 3.6 6 cilindros em linha. Brincadeiras à parte aí galera, hoje nós vamos começar a fazer aquela montagem bacana do Falcon 3.6 6 cilindros em linha do nosso Jeep Willys. Willys! Aí, o Jeepão foi lá para o Jário, a gente deu aquele talento bacana, edificamos todos, foi encamisado dois cilindros. Estava olhando aqui, está vendo essa marca aqui? O encamisamento, tá? Ele foi para a medida 0,50 e tivemos que encamizar ainda cilindros porque não encontra pistões sob medida maior, né? 0,50 é uma boa medida já, não adianta exagerar também, beleza turma? Os selos foi uma briga para encontrar, mas o Jário lá da Projeto deu uma moral aqui, achou os selos para nós. Então, tem uns que é 52.3, tem uns que é 52.4, conforme o desgaste do bloco, né? É um motor muito antigo e por isso tem que ser feito isso. Virabrequim já vem no local, o Jário já lavou, já conferiu folga, já conferiu tudo, né? E está tudo certo. O virabrequim foi nitretado e foi para a medida 0,75. Ele é indústria argentina, né? Aqui já está a tampa de válvula, nós pintamos ela de preto, mas ela vai levar outra cor, tá? Não vai ser essa. O cabeçote foi todo feito também. Deixa eu virar aqui. Olha que coisa linda que ficou embaixo, ó. Totalmente feito. E agora, se a gente olhar aqui dentro, vai ser difícil, ó. Os vedadores, todos eles estão no lugar, tá? Não tem mais nenhum fora. Aqui nós temos esses pequenos pistões aqui, foram já colocados lá na retífica, porque ele é colocado a fogo. Não tem como fazer ele de outro jeito, não. Então é isso aí. Bronzinas de biela aqui já no lugar. A gente já marcou aqui quem é quem aqui em cima, porque é o seguinte. Bronzinas, a gente consegue de marcar boa tudo, mas a gente sabe que o mercado de oposição tem falhas, né? Ele, como é que são maicos? Mas tem falhas. Nossa, agora tem falhas, então não presta um motor. Não, não é isso aí, gente. A bronzina de reposição, ela não tem a mesma medida que uma de fábrica. Então ela pode ter 2, 3 centavos, mas a mais, ou a menos. Então como é que a gente faz? A gente determina quem é a opção que vai ficar em cada posição. Fecha o calo aqui assim, ó. Fecha essa lua aqui com a bronzina que vai ficar ali. Faz a medida com o súbito. E em cima daquela medida a gente fica o verabrequim, colo a colo, conforme a necessidade dele. Entendeu? E assim a gente vai ter o medido correto. Só depois, não pode trocar de posição. Beleza? Então é isso aí. Ó, nega aí correndo, fazendo ordem de serviço aí, nega. Muito trabalho? É, né? Burocrático. Quebra a cabeça, cara. Não é só isso aí. Vocês estão achando que é só eu que trabalho aqui? Ah, não. Ó, o 06 trabalhando numa outra BMzinha ali. A nossa N20 Turbo aí tá esperando coisas ainda. Cara, BMW hoje em dia, meus amigos. Não é coisa fácil não, ó. Mais uma BM que quebrou o motor aí fora. Piozinho lá já tá pronto. Casinha em Guerreiro todo dia. É, turma. A gente faz o Falcon. Mas também fazemos BMW. E muita BMW. O carrinho que frequenta bastante a nossa oficina aí, né? Então, quando vocês tenham Honda, vão lá no Daniel. Não, mentira. Vão aqui. Tem Honda, vem aqui. Que eu também faço Honda. Tem vídeo no canal. E tem BMW, vem aqui. Tem Jeep, vem aqui. Tem Trio, vem aqui. Tem Peugeot. Vem aqui, tá? Vem aqui. Não vai nos outros. O Daniel é muito meu amigo. Mas, é... Como é que eles são amigos com amigos? O negócio é essa parte, né? Né, nega? É, é verdade. É isso aí, galera. Então, tá. Brincadeiras à parte. Vamos voltar pro jipão aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos botar os anéis. Devolver os pistões pra dentro do bloco. Lavar tudo isso aqui. Porque o dono pediu uma cor inusitada. E, missão dada, é missão cumprida. Então, vamos pintar isso aqui de uma cor inusitada. Então, eu vou montar os pistões aqui. Vocês já viram como é que se monta pistões, né? Enquanto estiver pronto, eu volto. A gente bota as juntas. Ah, juntas eu consegui originar esse Ford. Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui. Repuestos, Ford. Né? Meu espanhol é uma beleza. É lindo. Mas tá aqui, ó. Junta original Ford, tá? Maicon, por que você não bota juntas de aço? Porque não existe. Ah, o original dele é junta de papel. Então, vai ser de papel, tá? Vamos lá, então, turma. Deixa eu montar tudo aqui. E quando eu voltar aqui, isso aqui já vai estar, ó. Pronto. Deixa eu terminar agora assim aqui os pistões do Falcon, ó. Já botei os anéis. Anéis bem bonitos, se não diga por sinal, né? Tá ali tudo marcado, como tem que ser. Uma curiosidade aqui, ó. Os anéis, made in USA. É, deve ser coisa boa, né? Feito lá nos Estados Unidos. Ah, lá também tem as coisinhas que são ruins, né? Não é tudo que vem de lá, é top. Mas isso aqui já foi usado, então, ó. Lixo. Beleza? Agora sim. Agora eu vou empurrar esses pistões pra dentro do bloco aqui. Aqui eu não preciso mexer. O Jairão já conferiu a medida lá com o plastic gauge, tudo certo. É só eu voltar e dar o torque de novo, tá? E montar aqui bonitinho. Vou passar um pano, vou tirar aqui, vou lubrificar bem os cilindros. E usar a nossa cinta corta-dedo pra montar aqui os pistões. E pra variar os meus cachorros fazendo barulho aí, né, turma? Hein? Volta aqui. Safado, só lá. Tem lá. Tudo lá na cerca, ó, turma. Aquele bando é sem vergonha. Xinga, ele se esconde. Aham, xinga, ele se esconde. Vamos lá, vamos montar isso aqui. Tá tudo certo. Vamos embora. Fala, turma. E agora nessa parte da montagem do Ford Falcon aqui, o Roger já tá montando aqui os tuxos draus que ele desmontou pra limpar. E agora, ó, vai a mola. Vai esse pistonete. Encaixa perfeitamente lá dentro. Olha, isso aqui é justo. Justo que tu foi filmar agora. Pronto. Vai a cabecinha dele ali. Onde vai a vareta de válvula. Agora ele baixa com uma chave de fenda. E vem a trava. É isso aí. A gente faz essa desmontagem, limpa por dentro, tira todas as borras dos anos encrostada. Pra depois o jipe poder funcionar perfeitamente. Tá, turma? Tinha tuxos aí que estavam travados. Então agora, perfeito. Olha. Ele consegue baixar isso. Com uma chave de fenda, ele tem um movimento perfeito. É isso aí. Depois de desmontar e montar 12 tuxos, a prática do Roger já tá, ó, afiada. Quem quiser contratar ele aí pra limpar os seus tuxos, desmontar, montar tudo, tá aí, ó. Só chamar ele lá no Instagram, direct. Facinho, facinho. Facinho, facinho, né? Pô, cara, eu te falei, não fala que é fácil, a gente não pode cobrar, cara. Ah, tá difícil. Difícil pra caramba, né? É um serviço extremamente complexo, que exige uma ferramenta muito cara, que é uma chave de fenda. E unha. E unha, né? E aí, fala o teu acidente pro pessoal aí. Qual o acidente? Deixou essa trava voar aí. Ah, no olho? É. Burrão, deixou a trava voar no olho. Esse pobre ter ficado cego. É isso aí, turma. Tuxos do Jeep Falcon montados. Fala, galerinha. Vocês viram aí, a gente tá com o motor praticamente pronto. Eu não sei se eu filmei todas as etapas de montagem e pintura desse motor aqui, mas... É isso aí. A gente tá aí numa correria desgraçada e isso acontece, tá? Tá aqui o óleo do motor, o 20W50 da Mobil Super. Já tá ali o filtro de óleo FRAN, o original dele. Devidamente sincronizado, tudo montado. Aqui, pistões e BAs no lugar. Juntos, aqui a flange da parte da corrente aqui tá no lugar. O retentor da Taranto. Foi bem difícil achar a especificação desse retentor aqui. Eu vou deixar aqui pra vocês, ó. Vira-brequinho dianteiro. Ford Falcon F1000, seis cilindros. 3.600 cilindrada. 3.6, né? É... 84 em diante. Então é isso aí. A especificação desse retentor, devia ter filmado pra vocês aí. O tamanho deles medidos, mas não deu. Agora vai entrar aqui, ó. O jogo de repuestos. Original, fuerte. No meu espanhol é meio ruim. Mas tá aí, ó. Original de reposição da Ford. Original, argentina. Retentor aqui no lugar. Agora a gente vai botar a junta. Vai colar ela aqui de um lado. O graxinho do outro, como é o padrão antigo, né? Vai colocar ali e de boas, tá? Vai dar tudo certo aqui. Aí a gente já vai começar a botar a bomba de óleo. Nós não vamos substituir bomba de óleo. Esse carro não tinha problema de lubrificação. E também não encontrei essa bomba de óleo em lugar algum. Então, como ele tinha uma boa pressão de trabalho antes, mesmo com as folgas de virabrequim, nós vamos manter a mesma bomba. E vai dar tudo certo também. Vai entrar condicionador de metais, tudo. Polia do VB tá aqui devidamente pintada, limpa, bacana aqui. Vamos remontar essa parte. Colocar o cárter aqui, que também está pintado. E a gente já vai instalar o motor lá. Naquele lindo Jeep que está ali. Vocês estão vendo aí alguma coisa diferente? A gente fez toda uma isolação termoacústica ali no painel porta-fogo. Deixa eu dar mais um zoom ali, ó. Olha que bonito que ficou isso aí, ó. Eu acho que ficou bacana. Vamos ver agora como é que vai ficar a funcionalidade disso aí, tá? Depois nós temos mais uma surpresinha que está nesta caixa aqui, ó. Vocês vão descobrir o que é que está nessa caixa aí. É isso aí, turma. Olha esse girato aí. Estou para tirar esse Jeep do elevador. Porque a gente vai botar esses dois elevadores aí a funcionar, tá? É, turma. Está crescendo, está crescendo. Está enroluindo. É isso aí, galera. Olha aqui. A gente já está com a bomba de óleo colocada, distribuidor colocado e filtro de óleo também. As juntas já estão ali, ó. As meia-luas e também as cortiças eu deixo elas ali colando, tá? Depois a gente só vem com um cárter agora. Mas por que que o distribuidor e a bomba de óleo eu coloco junto? Porque a engrenagem aqui, o pino do distribuidor... O comando toca o distribuidor e o distribuidor por um eixo toca a bomba de óleo. Então por que que eu já coloco o distribuidor junto com a bomba de óleo? Pra quê? Pra sincronizar este eixo ali. Porque é o seguinte. Eu já passei trabalho em outros motores onde eu parafusei a bomba de óleo e depois eu fui colocar o distribuidor e o eixo ficou levemente desencontrado. E ficou meio apertado. Eu tive que desmontar e refazer a sincronização. Então depois disso, todos os motores onde a bomba de óleo é tocada pelo eixo distribuidor eu já monto junto pra eles ficarem livre. Giro o motor, está tudo certo. Beleza, é isso aí que eu queria. Então agora eu vou botar o cárter. A gente vai começar a botar os suportes e levar esse cara lá pra dentro do jipe. É isso aí, turma. A gente estava aqui instalando o motor do jipe. Vocês viram aí que o guinche deu o pau, né? Não teve jeito, não. Então a gente parou, abortou a missão aqui. É um motor muito pesado realmente, né? A gente vai ver ali. Já estou com o pistão aqui em cima da mesa. Vamos ver o que aconteceu com ele. Já desmontei tudo aqui, né? Já tirei aqui a parte do pistãozinho. Vim ver aqui o pistonete. Bom, aparentemente não deu nada no pistonete. Esse pistonete já deu o pau uma vez. Me mandaram em garantir. Agora eu estou vendo aqui a parte das esferas. Esfera no lugar, não tem sujeira. Não sei. Eu vou dar uma boa limpada aqui. Vou botar óleo novo e ver o que vai acontecer. E vamos lá. Vamos continuar que eu quero montar esse motor do jipe hoje. Tá aí, galera. Tá arrumado aqui, ó. O que aconteceu aqui? Aqui dentro dessa rosca vai uma esfera aqui dentro, né? Onde é que a gente aperta. E aqui essa esfera partiu ali, né? Ela lascou. E aí permitiu que o óleo não pressionasse aqui dentro. Ele retornasse o tempo todo. Então eu peguei um rolamento velho. Peguei uma esfera mais ou menos mediana. Botei ali. Pronto. Resolveu. Agora é chegar o óleo novo. Vou calibrar de óleo. Botar no lugar e a gente vai montar o motor do jipe. E é isso aí, galera. Que vocês acompanharam aí a nossa saga pra conseguir instalar esse motor. Foi difícil. Nada pra nós é fácil, né, Roger? Nada pra nós é fácil, né? Até o nosso guincho deu pau aí. A gente já consertou. Vocês viram aí? A gente reparou o guincho. Instalamos ele aí. Vocês acompanharam a parte da instalação? Agora tá tudo aí. É. A cada modificação tem um problema, né? Agora nós temos outro problema de espaço. Instalamos toda essa monta térmica aqui tudo. Botamos o motor. Deixa eu fazer um zoom aqui, ó. Tá vendo que a corrente não saiu daí? Mas por quê? Não sei ainda por quê, mas parece que o motor ficou mais perto do painel corta-fogo agora, né? Não me perguntem o porquê isso. Eu vou descobrir isso aí com o tempo. Talvez eu vou ter que fazer algumas modificações de suporte, alguma coisa. Porque a gente botou vedações aqui no painel. E ele, consequentemente, aumentou a espessura, né? Pode ser isso que esteja encostando e impedindo aí até a montagem e desmontagem. Nós aumentamos mais ou menos 2 centímetros aqui de material aqui no painel corta-fogo. Então, 2 centímetros é muita coisa. São 20 milímetros. Isso é uma distância bem considerável aí. Talvez eu faça alguma modificação nesse suporte aqui. Faça uns furos um pouco mais pra baixo. Baixe o motor um pouco. Aí também todo o conjunto do motor e transmissão vai ficar mais alinhado. Vai ficar trabalhando até melhor. E já resoluciona o problema de cima lá. Lembrando que motor e câmbio aqui é uma adaptação de outro carro nesse Jeep aqui. Beleza, turma? Vambora. Olha aí, turma. Jeepão já recebendo aí o seu primeiro paralama. Hoje tá dando um talento na bobina e nos suportes, né? Então, tá aí, turma. Jeepão tá saindo, tá saindo. E o que a gente vai fazer aqui agora? Como eu disse, a gente tá esperando chegar a junta lá do coletor, né? Que não veio no jogo de juntas originais da Ford. Não sei o porquê. Não sei se o vendedor tirou a junta do pacote e vendeu. Quando tirou aqui, eu não percebi. Compramos uma outra. Tá chegando aí. Então, a gente vai colocar esse paralama. Vai colocar a frente do carro. E esse outro paralama vai ficar por último. Por quê? Porque daí nós temos acesso a chegar no coletor, né? Nós ainda temos que resolver aquele BOzinho ali do parafuso que tá impostando agora. Não conseguimos nem tirar a corrente ainda. Mas beleza. O motor tá aí, ó. Tá ficando bonito. Vamos ver se vai funcionar tão bem quanto está bonito. Né? É isso aí, galera. Olha o que tem aqui no balde. Thermotape. A gente vai encapar esses coletores com termotape para dar mais uma estética e segurar o calor aqui dentro. E isso traz até mais potência aí para o carro, tá? O Jeep tá tudo pronto aqui. A gente fez as modificações ali de coximo de motor. A gente conseguiu ajeitar. Agora eu vou modificar ainda mais a fixação no radiador, ó. Porque eu não quero que ele passe tão perto da ventoinha, tá? Então, fazendo isso aqui. Terminando de enrolar o escape, a gente já vai instalar escape e admissão tudo. E hoje ainda o carro vai funcionar. Funcionando, a gente já tira ele daqui, já libera um elevador e uma vaga. Aí ali fora, na rua, a gente faz essa ligação elétrica aqui da parte de faróis, pisca, tudo ali. Eu só quero fazer ele funcionar para botar para a rua. Depois o restante, a gente vê depois. Beleza, turma? Bom, galera, eu quero só mostrar para vocês aqui no Jeep, ó. O coletor original. E o coletor agora com termotape, tá? Enrolei bem o termotape nele ali. Fiz uma boa camada. Me diz aí, se vocês gostaram, se acharam que ficou feio, se tem que enrolar melhor. Eu gostei do aspecto que ficou, tá? Cara, a termotape está molhada. Depois de esquentar e secar, vai mudar a cor. Vai ficar uma cor mais viva, mais bacana. Eu molho ela por questões da fibra, que isso aí coça pra caramba, tá? Aí, turma, aqui, ó. Eu rojo aqui embaixo do Jeep já trabalhando, montando escape. Ontem a gente montou até tarde aí coletor, escargurador e uma parte de afiação. A afiação não está no lugar correto, então não vão me xingar agora. Tá ali, ó. Daqui a pouco ele terminando de apertar ali a parte do escape, nós vamos colocar o paralama aqui já do Jeep, né? E o paralama colocado, o carro vai começar a te tomar a cara. Ele coloca o paralama, já pode botar o para-choque. Também aquele puxador. Depois a gente termina a afiação e faz funcionar. Vamos lá, então, galera. O Jeepão tá aqui, tá tudo pronto. A gente fez a afiação. O filtro ainda tá um pouco fora, porque eu tô fazendo um ajuste ali, né? Carregando um pouco a bateria, que ela ficou muito tempo sem ligar. Já conectamos a linha de combustível. A bomba não tá querendo puxar, tá dando dor de cabeça aqui. Mas o cobrador tá cheio, a bateria tá carregada. Vamos dar a primeira partida, vamos ver se pega, né? Eu acho que vai pegar. Tá? Vamos lá, então. A gente já ligou toda a afiação lá na frente. E... Opa! Não é que pegou? Não é que pegou? Vamos ajustar o ponto. Aqui ele ficou melhor. Olha aí, galera. Funcionando redondinho. Ha, 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 ha! E é isso aí, galera. A pedra de pão já voltou à vida aqui, ó. Já tá funcionando lá. Bacana. Vamos ver a aceleração dele? Top, hein? O pão funcionando. Maravilha, hein? Maravilha, maravilha. Que nem diz aí o meu amigo Fabrício, o canal Olho no Olho, né? E que nem diz aí o meu amigo Ricardo, né? Beleza! Vamos imitar o Daniel também? Você é louco, velho! É isso aí, galera. Valeu, obrigado. Obrigado. Pô, bom pra caramba. Vamos lá, galera. Vamos andar de jipe. É isso aí. Nossa, cara, nem acredito que esse jipe tá andando. Aí, galera. O jipe tá andando. Show de bola. É a primeira volta do jipe. Estamos na reta final aí de terminar já o nosso empreitado, o nosso projeto aqui, né? Deixa eu subir aqui. Agora eu deixo ele descer de ré aqui. Porque eu tô dirigindo com a mão só um carro que não tem direção hidráulica. Hahaha! É isso aí, galera. Olha aí. Já tem obras aí saindo. Show de bola! Olha aí, galera. Fizeram a calçada na frente da oficina. Tá ficando mais bonita a coisa, né? Bom, terminou o nosso rolê. O jipe tá pronto. É isso aí. Vamos conversar. E é isso aí, galera. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse rolê de jipão aí, motor 6 cilindros, é um 3.6 a gasolina Falcon. Esse motor saiu da F1000. É motor e câmbio, câmbio eclate. A gente fez essa reforma bacana aqui. Foi um desafio. Não é algo fácil. Por mais que a mecânica seja tão simples, mas conseguir as peças, garimpar peças de qualidade, fazer a usinagem de um motor tão antigo, nunca é uma tarefa fácil. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso resultado. Se você gostou do nosso canal, já se inscreva. Deixe seu like. Se tem alguma dúvida, aqui tem o campo comentários. Deixe a sua dúvida ali. Quer trazer o carro pra cá? Na descrição do vídeo tem nosso e-mail pra entrar em contato. E o endereço. Se você não quer mandar e-mail e quer botar o carro no kit e mandar direto pra cá, o endereço tá aqui embaixo. Vamos agradecer por receber o seu veículo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fui!